Essa é pesada demais, uma das clássicas de 2016 Chama, chama Coladinho, coladinho Céu Guilherme Martins, falando de amor E vamos por paz Te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou bar que você escolhe E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai E vamos por paz Te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou bar que você escolhe E eu vou lá, eu vou lá E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai Chegando perto de mim Enquanto faltar um centímetro Fecha, fecha os olhos Fecha os olhos E deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa o beijo durar E deixa, deixa o beijo durar Em arra, eu vou lá E urna, eu vou lá E deixa o beijo durar Veja, eu vou lá E prazer E split, deixa o beijo assemble